E os teus pacientes, Simone, você trabalha então com neurologia e agora também com nutrologia, né? Isso, isso. A partir de neurologia, eu tenho feito a partir de neurologia funcional, para diferenciar um pouco do que a gente... Até para não ficar... eu ficava meio frustrada de ficar sempre na... Porque não tem muito o que fazer na clínica da neuro. E eu queria otimizar isso de alguma forma. E aí eu comecei a fazer os cursos do doutor Luiz Fernando, que ele até faz a pausa aí, né? Dá uma pausa aí no Ibra. Isso. E eu falei assim, não, eu vou unir, já que o corpo é um só. Eu falei, eu vou unir a parte de nutrição, a parte funcional, à neurologia. Até porque cérebro e intestino estão totalmente ligados, eixo cérebro e intestino. E eu tenho feito isso nos meus pacientes, modulando a parte intestinal. Além de fazer o trabalho de alopatia, né? Eu faço a modulação intestinal, eu faço o protocolo 4R, que é um protocolo de desintoxicação. E com isso eu tenho conseguido um melhor resultado, um melhor controle de... De convulsões, uma recuperação melhor de... Por exemplo, na parte... Eu tenho um paciente que nós fizemos o Cigem, né? O Cigem é um medicamento que aqui no Brasil não é muito usado, nem na medicina humana, que dirá na veterinária. E ele ajuda na reconexão dos neurônios. Esse medicamento. Que até eu vou começar, já comecei a fazer, tô na segunda aplicação. E o que que acontece? Eu peguei e falei pra doutora, eu falei, olha, a gente tem esse medicamento aqui. No Brasil, eu fui muito sincera com a palavra, no Brasil nós não temos casos descritos, tá? E eu... A gente pode fazer no seu cachorro, porque ele tava com uma hérnia de disco recidivante. E tinha muito material, o cirurgião tirou, ele falou, olha, eu acho que ele não volta a deambular. Eu falei, ó, você topa fazer? E ela falou, não, eu topo. Vamos, eu quero fazer. Ela foi uma doutora super engajada e tal. E, incrivelmente, o cachorro hoje faz trilha com a doutora. Que legal. Sabe? E foi operado lá no Pet Care, o cirurgião tinha falado pra mim, sim, ó. Eu acho que mesmo com acupuntura, físio e tal, não vai... Porque ele tinha muito material mesmo. Tchau.